Bom dia! Pra quem não me conhece, eu sou Cris Prado. Esse é o terceiro vídeo de uma série de pátinas que eu vou estar ensinando pra vocês. Quem ainda não curtiu, por favor, deixe seu like e, se possível, inscreva no canal pra receber as notificações. Vou ensinar hoje uma pátina seca, tá? A pátina seca, ela é muito facinho de fazer. Vou abaixar pra gente começar a trabalhar, ok? Muito bem! Eu coloquei aqui na bandejinha as tintas Violeta Intenso e Magenta da Glitter, tá? Então, Violeta Intenso e Magenta. E vou usar um pincel de cabo amarelo, cerdas firmes, ó, não é dura, mas também não é aquele pincel macio, né? É cerdas naturais. Aí, primeira coisa a fazer é começar. Vou começar pela cor Magenta. Passa aleatoriamente, né? Já pode passar nos cantinhos, nas laterais da plaquinha. A gente não vai preencher toda a placa com essa tinta. Nós temos dois tons e a gente vai estar intercalando os dois tons, pra não ficar tudo de um jeito só. Nesses vãos do palette, tem que preencher bem, né? Não pode deixar sem tinta. Vamos passar a Magenta. Depois nós passamos o Violeta Intenso. Vou gastar toda a Magenta que eu coloquei aqui. Essa cor é muito linda. Agora, eu vou colocar o Violeta Intenso nos espaços em que eu não preenchi com Magenta. A gente não deixa uma linha, tá? Separando uma cor da outra. Você vai, você caminha da ponta pra lá, ó, e tira o pincel aos poucos. Pra não ficar uma linha, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando assistirem o vídeo, podem colocar nos comentários, que depois eu olho e respondo, viu? Não é porque não é ao vivo que vocês não vão poder tirar dúvidas. E se quiserem, também podem acessar o meu WhatsApp, é 67-999-86-0238. Pode me chamar, qualquer dúvida da técnica ou de qualquer outra coisa que tiverem de outras técnicas, podem chamar. Eu sabendo, certamente, eu vou ajudar vocês, tá? Opa, melequei toda a minha mão aqui. Vamos lá. Tá quase preenchido tudo. Uma natinha, vamos tirar. Pintar as laterais, né? Serviço completo. Lembrando que a gente não quer deixar aquela linha separando uma cor da outra. Aqui tem uma matinha. Deixa eu ver aí se eu pintei, aqui não. Deixa eu virar. Ó, pintadinha a lateral, tá? Parece que tem uma falha aí. Já vou desvirar pra tirar essa falha. Bom, pintada toda a placa. Agora, eu vou secar utilizando o soprador, tá? Eu uso esse sopradorzinho aqui. Opa, tem que ligar, né? Não funciona. Lembrando que eu estou usando tinta PVA. E aí Pronto, já está sequinha a nossa placa. Agora, com o mesmo pincel que eu usei pra pintar, né? Eu vou usar pra colocar o betume. Eu vou usar o betume, a base d'água, tá? Também já coloquei aqui. Da glitter. Agora, a gente vai por cima passando o betume. Parece que vai cobrir tudo, mas não vai não, gente. Fica uma cor muito bonita, até porque nós vamos tirar o excesso, né? Ó, cobrimos. Vamos fazer isso também na lateral aqui. Já vou tirar dessas duas partes pra não correr o risco de secar. Pego meu paninho, coloco aqui na água. Vocês já viram que eu uso potes de tempero pra colocar minha água e limpar pincéis. E vou aqui tirando, ó. Tiro de acordo com o meu desejo de que fique escuro. Posso tirar mais ou menos. Eu, no caso, quero que apareça as cores de trás, ó. Então, eu vou tirar um pouco. A placa vai ficar envelhecida. Ó, fazendo metade que aí vocês conseguem comparar. Posso tirar daqui pra lá também. Vou virar o pano. Olha só a diferença, tá? Então, você tem a pátina seca aqui, que foi feita com tinta normal. Poderia ser feita com gel envelhecedor também. E depois, então, nós tiramos o excesso. Vamos passar aqui na outra metade, mesmo processo. Lembrando de colocar também nos vãozinhos e nas laterais. Esse betume que eu estou usando é a base d'água, tá, gente? O betume da Glitter é a base d'água. Eu gosto muito de usar betume à base d'água pra não ter que ficar mexendo com tiner depois. Mesmo processo. Vou pegar o paninho que já está úmido. E vou tirar de acordo com a minha vontade de que apareça o fundo. Virar o paninho, né? Que já está bem sujinho. Olha só. Envelhecido, né? Aqui eu deixei aparecendo um pouco mais. Vou tirar um pouquinho aqui também pra aparecer mais. Ó. Aí vai do gosto, tá? Então, até aqui a gente fez a pátina. Vou secar novamente. Pronto. Já está seco. Desculpa. Agora, nós vamos pegar... Eu vou usar a lixa 600, tá? Da grid. Ela vem assim. Eu rasguei ela no meio, tá? Peguei um pedaço menor. Aqui desse lado é a lixa e aqui é uma espuminha. Essa lixa é excelente. Então, eu vou pegar a 600, que como eu já pintei, mas eu não quero que fique áspera. Ela tem uma ligeira aspereza na placa. Então, eu vou passar a lixa 600. De leve, tá? Ela vai dar umas riscadinhas. Bem de leve. Ela é uma lixa macia, né? E ela vai aí, ó. Dá umas riscadas no betume. Fica muito bonito o efeito. Já vou mostrar pra vocês. Deixa eu lixar toda a lateral. Que eu mostro pra vocês. Olha só. Não sei se vocês conseguem perceber no vídeo. Aqui, ó. Aqui dá pra ver bem. Tá vendo? A lixadinha que eu dei e um pouquinho de risco que fez. Fica um efeito bonito na parte. Lixa 600, tá, gente? É um grão bem alto. Bom, agora, só pra completar. A parte já tá pronta, né? Já foi envelhecida. Agora, eu vou pegar um estêncil. Eu não tenho a referência desse estêncil. Ele tem quatro, ó, desenhos de flores. Vou colocar aqui que eu acho que vocês visualizam melhor. Tá vendo? Quatro tamanhos da mesma flor. Vou usar a purpurina em pasta ouro rico. Ó, eu coloquei um pouquinho aqui na bandejinha, tá? Purpurina em pasta ouro rico da Glitter. Pega um pincel pituar. Eu não vou colocar a flor inteira. Eu vou apenas colocar um pedaço. Então, eu vou começar colocando essa grande com uma pontinha pra fora. Então, vamos lá. Vou pegar a purpurina. E vou com movimentos circulares, olha. Lembrando que quando eu trabalho com estêncil, eu não posso usar muita tinta. Tem que ser sempre pouquinha. É, quando eu digo tinta, qualquer produto, né, que você for passar. No caso aqui, a purpurina em pasta. Antes de tirar totalmente o estêncil, a gente segura de um lado, ergue pra ver se tá bom. Tem uma falinha bem aqui, ó. Então, eu vou dar uma retocada. Pronto. Olha só. Fica um efeito super bacana em cima da pátina. Vou colocar desse lado uma flor já um pouco menor. Também vou tirar um pedaço dela. Pego de novo o meu pituar, gasto um pouquinho lá e vamos ali. Não deixem de clicar em curtir, de se inscrever no canal pra receber notificações, tá? Eu vou estar postando sempre agora nesse período, com uma certa frequência, os vídeos. Olha lá, vamos erguer pra ver se tá bom, beleza. Vou colocar agora uma inteira, mas vai ser essa menor aqui, ó. Vou colocar bem aqui. Pronto. Tá? Fica aqui, então, uma sugestão pra vocês. De uma pátina seca, com tinta PVA mesmo, envelhecida com betume. E depois a purpurina em pasta ouro da Glitter com estêncil. Não esqueçam de curtir o canal, inscrever e ativar o sininho, tá bom? Grande beijo, Deus abençoe. Se inscrever no canal.